O povo que vem Brasil é que a minha cidade seja a sorte de levar É a O que é que você quis? E garantir a vida, os direitos, a cidadania e a dignidade da população LGBTQIA+, mas especialmente da população trans negra, é fundamental para o futuro de uma democracia sólida que respeita e celebra as diferenças. E garantir a vida, os direitos, a cidadania e a dignidade da população. Então, o objetivo é prevenção sempre, né? Emprega de camisinha, a gente tem um stand com testagem de HIV através de fluido oral, que não dói nada e o resultado sai em 20 minutinhos e a gente tá aí pra fazer esse trabalho bem bonito pras pessoas.